O Observatório Social de Farroupilha gerou economia de quase R$ 70 mil de recursos públicos no município. O primeiro relatório de atividades do Observatório Social de Farroupilha foi apresentado à comunidade na noite da quinta-feira no auditório da UCS Farroupilha. Mais de 300 pessoas estiveram presentes para a prestação de contas do trabalho realizado entre os meses de maio e setembro deste ano. No período, os voluntários do Observatório Social analisaram 57 licitações e encaminharam 39 ofícios solicitando explicações e esclarecimentos à Prefeitura Municipal. Uma licitação teve problema em função do edital direcionar a venda apenas para uma empresa para a realização de operação tapa-buraco no município. Outras licitações foram suspensas e também houve casos de licitações revogadas. Para o Observatório Social de Farroupilha, por meio do seu presidente, a avaliação é considerada positiva. Olha, no apanhado geral, comparando com outros observatórios, a gente pode dizer que a gente conseguiu o maior número de voluntários trabalhando, a gente conseguiu analisar 50 e poucos processos licitatórios, a gente teve 39 ofícios encaminhados ao poder público, pedindo informações, informando de inconsistências, possíveis erros, falhas e todos eles foram respondidos pelo gestor público municipal. Problemas mesmo a gente teve num processo, que aí a gente encaminhou para a Câmara de Vereadores, que isso já é notório, já é público, e encaminhamos ao Ministério Público Municipal, desculpe, Ministério Público Estadual. O que foi o problema apontado, verificado? Há uma discordância entre o nosso entendimento e o entendimento do poder público quanto à licitação da operação tapa-buracos, onde a gente entendeu que da forma que ela foi feita e a forma como ela foi conduzida, ela teria, vamos dizer assim, meio que sido direcionada. E uma das questões que o Observatório trabalha é que existem muitos concorrentes, e da forma que se fez o edital, ficava limitado a um, talvez dois concorrentes. Então essa discordância, e aí não houve, vamos dizer assim, entendimento entre nós e a gestão, então se encaminhou para frente, e aí depois não cabe mais a nós fazer esse julgamento. Quem faz o julgamento é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, quem for que seja. As outras, a gente conseguiu a suspensão de duas ou três, a gente conseguiu a revogação de duas ou três, que foram ações nossas. A gente pode dizer assim também que a gente conseguiu uma economia direta em reais de em torno de 70 mil reais. Isso foi direto, isso já aconteceu. A gente tem dois ou três processos que foram suspensos ou foram revogados. Vamos deixar bem claro que nós não queremos que não se faça. A gente quer que se adquiram esses produtos, que se adquiram esses serviços, mas respeitando as normas legais e as normas de transparência, que era o que nós questionamos nos ofícios que nós encaminhamos, nas nossas condensações. E o Poder Público Municipal entendeu ser melhor revogar ou suspender. Então, mas nós não somos contra a aquisição. Isso são equipamentos de robótica para as escolas, isso são livros didáticos, que a gente divergiu e eles concordaram com as nossas posições e suspenderam ou revogaram. A gente espera que eles refaçam esse processo licitatório e aí sim nós vamos poder medir a economia que pode ocorrer. A economia desses R$ 70 mil aqui em Farroupilha foi só dos recursos públicos do município ou entra também recursos públicos do Estado e da União? Isso entra tudo, porque eu não vou te dar o número exato assim, porque são várias pessoas que analisam. Para deixar a população mais ciente, por exemplo, esses dois processos citatórios, da robótica e dos livros didáticos, isso movimenta R$ 13 milhões. Por isso que a gente foi mais incisivo em cima disso. E nessa operação Tapa Buracos, o valor que a gente atinge R$ 8 milhões e R$ 500 milhões. São cifras muito grandes para que a gente tenha que ter uma participação melhor, porque aí a gente pode tentar economizar. E tem um outro processo que está ainda em análise, que a gente fez umas ponderações, que é o das facilities, que são serviços terceirizados que o poder público está querendo. Nós não somos contra a terceirização desses serviços, nós somos a favor. Só que nós queremos que realmente se tenha economia e não a crédito de valores.